Olá meus amores, bem-vindo ao nosso canal Minutos com a Cris. Vamos aprender a fazer um delicioso quibe de forno recheado com presunto e queijo. Anota a receita, amo vocês e bora lá! Aqui a carne moída, tem meio quilo de carne moída, mandei moer duas vezes, vou colocar um pouco de vinagre. Ralei uma cebola pequena, bem raladinha, que criou até um caldinho. Vou colocar o sal rosa do Himalaia, que é mais saudável. Vou colocar um pouco desse alho líquido aqui, ó. E agora vamos misturar. E agora eu quero mandar muitos beijos para Coloquei duas xícaras de farinha de quibe pra hidratar. Ele tufa bastante, ó. Aqui tem duas xícaras. Tá bem tufadinho. Vou pegar com a mão, minha mão tá limpa, ó. Ela tem que hidratar. Agora eu vou misturar aqui. Aos poucos. Misturar aos poucos, tá bom? Vou colocar uma luva na minha mão pra me mexer essa carne pra vocês verem. E também, meus amores, junto com os ingredientes que eu acabei de mostrar, você vai incluir 100 gramas ou 150 de presunto, 150 gramas de mussarela. Isso aqui é opcional. Eu vou colocar porque a gente gosta muito. Se você não quiser, você não coloca no seu quibe, tá? Então, por isso que eu tô mostrando separadamente. É opcional. Bora lá agora montar, fazer essa receita deliciosa desse quibe de forno fácil, maravilhoso. Anota a receita, já deixa o joinha e um bora lá! Pronto, coloquei a minha luvinha. Agora vamos mexer com as mãos. Também quero mandar beijos para Um beijão pra todos vocês. Pode também temperar a carne moída. Em vez de ser com vinagre, pode colocar o limão também. Eu coloquei o vinagre, tá bom? Amassa bem, ó, meus amores. Até dar a liga. Vai. Já vamos arrumar na travessa. É bem fácil. É uma receita bem prática, rápida. Rapidinho você prepara. Rende bastante. Olha quanto deu de massa. Agora, meus amores, eu vou arrumar na travessa. Aqui tá a travessa. Vou colocar um pouco de óleo no fundo da tigela. Tô de luva. Vou espalhar bem esse azeite. Agora, vamos colocar a massa do kibe no fundo. Vamos apertando pra fazer uma caminha deliciosa. Gente, esse kibe é maravilhoso. É tudo de bom. É uma cara nova para a sua carne moída. Você pode temperar com limão, se você quiser, tá? Eu coloquei vinagre. E se você quiser colocar também umas folhinhas de hortelã, você pode. É porque aqui em casa a gente não gosta muito de hortelã. Mas fica mais gostoso ainda com hortelã. Eu gosto, mas a minha filha e meu esposo não gostam. Então, eu não boto. Ó, fiz a caminha. Agora, eu vou vir com o presunto. Recheando com esse presunto maravilhoso. É opcional. Se você não quiser, você não coloca, tá bom? Mas o nome da receita é kibe de forno recheado. Então, eu tenho que colocar. Tá? Coloquei o presunto. Venho com o queijo. Que delícia, meus amores. Que delícia. Agora, vou colocar mais uma camada de kibe. Amasse bem. Amasse bem. Olha que maravilha. Vamos levar ao forno a 180 graus por 30 minutos. Vou colocar agora por cima um queijo ralado. Agora, eu vou colocar o queijo. E vou levar ao forno por 180 graus por 30 minutos. E depois, eu volto aqui pra mostrar pra vocês essa delícia de kibe recheado com presunto e queijo, meus amores. É tudo de bom. Deixa o seu joinha nos comentários de que lugar você tá falando. Eu respondo todo mundo no próximo vídeo. Mando aquele abraço carinhoso da Minutos com a Cris. Agora, eu vou levar ao forno. Tá aqui, meus amores. Pronto o kibe de forno recheado com mussarela e presunto. Deixei dourar bastante em cima o queijo ralado. Pra ficar bem cozido. Agora, eu vou cortar e vou mostrar pra vocês essa delícia, ó. Tudo de bom. Agora, eu vou cortar, meus amores. Tá bem fofinho, tá se espedaçando todo. Vou tirar aqui do meio, pra vocês verem o recheio, tá? O recheio do presunto e do queijo. Olha aqui, meus amores. Olha. Tá bem quentinho. Que delícia. Uma saladinha, um feijãozinho, um arroz. Tudo de bom. Agora, eu vou provar. Ó, uma delícia. Ficou muito gostoso. Olha, meus amores. Olha. Ó. Saboroso. Muito bom. Muito obrigada por ter ficado até o final. Deixa aquele joinha. Rumo aos 5K. Muito obrigada, meus amores. Até o próximo vídeo. Façam esse kibe. É maravilhoso. É delicioso. Tchau, meus amores. Até o próximo vídeo. Amo muito vocês. Deus abençoe vocês. Livre vocês de todo o mal. Amo muito vocês. Tchau. 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 Tchau.